Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. 2x² menos 5x mais 3 é igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? A gente vai utilizar aqui a técnica mais popular, que consiste no uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente vai começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Acompanhe comigo. O coeficiente de x², neste caso, vale 2 e normalmente nós o representamos pela letra A. Então, A é igual a 2. B corresponde ao coeficiente de x e, neste caso, ele vale menos 5. Eu vou anotar bem aqui. O C corresponde ao coeficiente independente de x e, neste caso, ele vale 3. Beleza? O nosso próximo passo vai ser calcular o Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é sempre assim, B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. Começamos com B². Neste caso, o B vale menos 5. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Aqui está, então, menos 5². Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele sempre está presente. Ele vai multiplicar o valor do A, que neste caso é 2. E a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que é 3. Beleza? Menos 5 entre parênteses, assim, ao quadrado, é menos 5 vezes menos 5, cujo resultado é 25 positivo. Em seguida, eu tenho aqui menos 4 vezes 2, que resulta em menos 8. Mas eu ainda vou multiplicar por 3. Talvez você queira fazer 25 menos 8, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, 25 eu só repeti. Menos 8 vezes 3 é igual a menos 24. Aqui está. Agora, 25 menos 24 é igual a 1. Beleza? Então, a gente já determinou o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. O discriminante, neste caso, vale 1. Nosso próximo passo vai ser utilizar a famosa fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Eu tenho bem aqui o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. Por isso que a gente calcula ali o valor do Δ primeiro. E no denominador, eu tenho aqui o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. Bom, aqui eu vou entender assim. Eu vou escrever o oposto do valor do B. O oposto de menos 5 é 5, positivo. Aqui está. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. O Δ, neste caso, vale 1. E a raiz quadrada do número 1 é o próprio 1. Então, aqui está. No denominador, eu tenho o dobro do valor do A. Neste caso, o dobro de 2 é 4. Beleza? Vamos em frente. Neste caso, como o Δ foi positivo, ele foi 1, a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas eu chamo de x1 e a outra de x2. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Vejamos. Fazendo a continha com mais, 5 mais 1 é igual a 6. Eu escrevo bem aqui. E o denominador é 4. Agora, fazendo a continha com menos, 5 menos 1 é 4. E o denominador é também 4. Aqui está. E vamos em frente. Agora, nós já podemos escrever com muita tranquilidade o conjunto solução dessa equação. Veja só. Aqui nós temos 4 quartos. Essa fração é uma fração aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador. Em outras palavras, 4 é divisível por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. É isso que eu vou escrever bem aqui. Agora, essa fração aqui, ela pode ser simplificada. A gente pode dividir o numerador e o denominador aqui por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, temos aqui 3 meios, que é uma fração equivalente a 6 quartos. E esses números, o número 1 e o número 3 meios, bom, esses números são as soluções da equação. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 1, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. O mesmo acontece se você substituir x aqui e aqui por 3 meios. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a 0. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho